Programa Tá Na Rede com o Rodrigo Oliver. Agora vocês vão ver uma matéria super legal, é isso mesmo? Tá ligado aí? Fica aí, ó. Sabe quem vai chegar agora? Fábio Ramos. Fala, galera do Tá Na Rede, beleza? Começando o programa aqui a direto do 360 aqui do Shopping Vitória. Show aqui também do Zé Vaqueiro. Você vai curtir a imagem aqui da P12 em Guarapari. Vai lá! Fala, pessoal. Beleza? O programa Tá Na Rede em Guarapari, verão de 2023. Zé Vaqueiro também? Maravilhoso demais, né? Você tava com o Chaves e Ouro aqui na festa. Se você quiser vai ser um chozaço, o pessoal tá animado demais. Deu pra experimentar a moqueca capixaba? Não, não deu nada. A gente chegou na correria, né? Chegou, cheguei e fui descansar, porque desde o ano que eu tava virado, cheguei e fui descansar pra gente poder fazer um show aí tranquilo, descansado e pra tá abrindo a energia pra fora aí, se Deus quiser. Zé Vaqueiro é a nova referência do forró do Nordeste? Estamos aí, graças a Deus. Tem muita gente nova chegando aí, né? Tem que aí, Mário Fernandes, Natan, João Gomes, Tassista Acordeon, muita gente boa, muita gente jovem. E se Deus quiser, quero que abra ainda mais, porque tem muita gente talentosa no nosso Nordeste, no nosso forró, pra mostrar aí a música boa do Nordeste também. Pessoal do Brasil todo te abraçou aí em 2022, 2021, a sua juventude toda. É aquela raiz também do Luiz Gonzaga que vocês estão trazendo, né? Exatamente, é lá pertinho, é Chupé, Nambuco, Luiz Gonzaga, Sul do Iricuri, é coisa de, eu acho que uns 70 quilômetros lá da minha cidade. Eu já cresci escutando Luiz Gonzaga e a raiz do forró todo dia. Show de bola. Último recado pra galera do Espírito Santo? Um abraço, é Vaqueiro, pra vocês. Um beijão e um feliz 2023 pra todo mundo. Que Deus abençoe os sonhos objetivos de vocês. Eu vou ensinar toda, depois eu aperto a pressão. Estou lançando aqui pra vocês agora a música do Carnaval de Salvador, hein? Eu vou ensinar toda, depois eu aperto a pressão. O verão sem Denis em Guarapari não existe, né? Ah, cara, espero que a galera sempre cobre aí, porque eu amo estar aqui em Guarapari. Pra mim, um ano começa depois do meu show aqui em Guarapari. E a P12? A P12, eu tô muito empolgado, primeira vez que eu toco aqui na casa. A casa tá linda, né? Eu vi várias fotos, vídeos nas redes sociais. Tô ansioso pra subir nesse palco e ver como é que vai ser a vaque. Tô com o Leno também, sensação aí. Instagram tá pocando, né, cara? Nos maiores, no Spotify. Vambora, graças a Deus, pra cima. É tão bonito esse povo junto aqui. Vai tirar a pulseirinha. Vai tirar lá na frente.